Olá, seres tridimensionais. Vocês costumam ouvir música? Eu imagino que ela também só tenha três dimensões. Esqueça esse lixo que vocês chamam de música. Venha comigo. Venha ouvir músicas no 8D. Mas só funciona se você estiver ouvindo com um fone que tenha algum senso de campo estéreo, tá bom? Olá, meus queridos. Eu fiz um vídeo aí já tem uns meses já sobre aquele efeito de música de banheiro. Tinha um monte de gente ouvindo, né? Mas desde aquela época que eu fiz esse vídeo, surgiu outro tipo de modinha. O infame áudio 8D. Só que dessa vez, velho, realmente tem muita gente ouvindo. Tipo, não é pouco não, velho. Esse canal aqui, HDTunes, surgiu do nada, velho. Tipo, literalmente do nada. Faz uns dois meses só que começaram a postar. Já tá com quase 3 milhões de inscritos e 120 milhões de visualizações. Pois é. Mas o que é esse áudio 8D, velho? Eu não tô entendendo. É muito simples, velho. 8D quer dizer oito dimensões, né? Então vamos lá. Altura, largura, profundidade... O que mais? É, são mais 5Ds aí que eu não sei de onde que eles tiraram, pra ser sincero. Por que que não podia ser 9D, 10D, velho? Sei lá, vai saber. Mas beleza, o efeito que eles colocam no áudio aí te dá a impressão que você tá ouvindo a música ao vivo. Parece que o cantor tá correndo ao seu redor, velho, cantando a música. Escuta um pedaço aí. É loucura, meu parceiro. Mas meu Deus do céu, como que eles fazem isso, meu? Será que é mágica? Será que realmente o cantor tá no meu quarto? Mas como ele tá na oitava dimensão, eu não consigo ver ele? Ó, talvez, né? Existe essa possibilidade, com certeza. Mas eu não tenho que comprovar. Mas o que eu posso te dizer é como fazer esse efeito, só que do modo humano. Sem precisar entrar na dimensão daquele filme lá, o intravascular. E por incrível que pareça, vão ser usados só dois efeitos. Dois conceitos pra você conseguir esse efeito 8D. Reverb e panorama. Reverb, o que é o reverb? Sabe quando você entra numa sala vazia, e quando você fala alguma coisa, parece que tá sendo refletido o que você tá falando? É porque realmente tá sendo refletido, né? Esse aí é o reverb. Só não confunde isso com o delay, que é a repetição do áudio, não é a reflexão. Ele sempre é usado, e aqui também vai ser usado, pra deixar o som maior, com mais espaço. Como se você estivesse ouvindo ele de verdade, sabe? Numa sala. Só que como aqui a gente vai colocar na música inteira esse efeito? Não coloca demais não, senão vai ficar meio estranho. Principalmente os graves. Mas dependendo do reverb que você estiver usando aí, dá pra você cortar as frequências que você não quer. E não importa muito qual reverb você usa, mas fuça aí, né? Pra ficar parecido com o que eles fazem lá no canal deles. Panorama, eu... Mas e o panorama? Ele basicamente define se você tá ouvindo o som na sua orelha esquerda ou na sua orelha direita. Só que pra perceber isso, você tem que estar escutando em algum aparelho que não pode ter filho. Os aparelhos estéreo. Ah, e aí o humor moderno. Tá, o contrário de estéreo é mono. Os aparelhos em mono reproduziam áudio tudo no meio. Não tem esse negócio de lado esquerdo, lado direito. Por isso que você tem que ouvir no fone, porque senão não vai ter efeito nenhum. E você, infelizmente, vai ter que ficar preso aqui, né? Nessas míseras três dimensões. Assim como tudo nessa vida, essa parte aí do panorama tem vários jeitos de você fazer. Você pode fazer do jeito burro e que vai ficar ruim. Do jeito esperto, porém que é meio ruim. E do jeito mais bonitinho. Mas você tem que baixar um plugin e correr um pequeno risco aí de pegar o vírus do ebola no seu PC. Mentira, velho. Esse jeito é seguro também, viu? Isso é uma piadinha. Mas em todos esses jeitos aí, o segredo é você não ir muito pros lados de esquerda nem pro lado direito. Normalmente não dá muito certo, né? Mas vamos lá aos diferentes modos. Aqui você ia ter que automatizar manualmente no mixer o campo estéreo pra você fazer ele do lado esquerdo pro direito. Do direito pro esquerdo. Do esquerdo pro direito. Do direito pro esquerdo. E é isso. Ele ia soar assim, já junto do reverb. Aqui temos o comentário do João Pedro. Ele é morador de São Paulo e está perguntando como ele faz para conquistar a garota que ele gosta. Bom, pro pessoal gamer fica a lição pra conseguir educar a mulher pra ela parar de encher o saco e te dar sossego e tranquilidade. A lição é bilada. Sim, bilada. Surra de pau mole. É muita alegria. Então, o primeiro jeito que eu ensinei aqui, ele é um jeito bem burro porque já tem alguns plugins que fazem isso automático, sabe? Você não precisa ficar criando a automação e ficar desenhando ali. Aqui no FL Studio já tem um que vem com ele e chama Pan-O-Matic. Que é muito bom pra isso, né? Você pode também aumentar e diminuir o volume, mas a gente quer usar o panorama, né? É só você colocar aqui pra ele automatizar o panorama. E você fuça aí qual que é a amplitude e qual que é a velocidade que você quer. E ele ficaria assim. Os outros dois modos que eu mostrei agora, até que eles funcionam, né? Mas tem outros plugins que são bem mais avançados nessa questão aí de mexer no campo estéreo. Fazendo minhas pesquisas aí, surfando nas redes sociais, eu encontrei esse plugin aqui que chama Ambil Orbit. Que ele mexe tanto do lado esquerdo e do direito, quanto pra cima e pra baixo. É mais difícil perceber esse negócio quando ele vai pra cima e vai pra baixo. Mas dá pra perceber sim, velho. É só você prestar atenção. E o melhor de tudo, esse plugin é grátis. É grátis. Então, baixa aí, né? Se você quiser fazer essas paradas aí. De preferência, baixa no site oficial aí desse plugin, velho. Porque senão aquela minha piadinha lá do vírus do ebola pode se tornar realidade, tá? Então, essa bolota aqui é o que determina o lado que o áudio vai ficar. Norte, sul, leste, oeste. Aí vai ser a mesma coisa que você faria no outro modo. Você vai ter que criar uma automação pra ela. E você vai fazer ela ficar rodando. Vai rodando, vai ganhando. E o resultado provavelmente é o melhor entre essas três opções, né? Então, isso é tudo, velho. Agora pra eu mostrar aqui como que ia ficar numa música de verdade. Eu tive que pegar uma musicona aqui que não tem direito autoral. Senão a gravadora das músicas aí vem pegar todo meu dinheiro aqui. E não vai sobrar dinheiro pra comprar o leite das crianças. E eu espero que ninguém queira isso pra mim, né? E é isso aí. Eu espero que você tenha aprendido aí a transcender o espaço-tempo. Sem precisar até ficar assistindo o Rick and Morty ou o... Eu sei que é difícil, mas um homem pode ao menos sonhar, não é mesmo? Então vai lá, coloca seu fone e divirta-se. E dá like nesse vídeo aqui também, velho. Então vai lá, coloca seu fone e divirta-se. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau